Pega as pistolas de banana Ele tem um roxo tão bonitinho Uma cara de coitado, mal sabe que apronta tanto Pega a banana, pega Pega a banana, tá aí, ó Tá bem aí, pode pegar Tá bem aí Pega a banana Pega a banana Tão fazendo plano aí, ó Tão aí juntinho fazendo plano Ele pegou? Não Ele pegou um pedaço Não King Kong Pegou um pedaço Pegou Ela pegou só um pedaço Ela pegou só um leio, mano Ela pegou um pedacinho Ela não pegou a banana inteira A metade Não, mas ele Ele cortou no meio o pedaço Ele pegou um pedaço